Oi galera, hoje eu vou falar um pouco sobre como foi a grande extinção dos dinossauros. Acredita-se que foi um meteoro que colidiu com a Terra cerca de 66 milhões de anos atrás, com a velocidade de em média uns mais ou menos 43 km por hora. Além disso, outros eventos naturais como atividades vulcânicas também aconteceram. E é possível que o meteoro liberou gases que cobriram o planeta, fazendo ficar cobertos por nuvens de cinzas, que bloquearam a luz solar, fazendo um inverno rigoroso. Foram esses e outros eventos que levaram à queda dos dinossauros. O meteoro, que provavelmente extinguiu os dinossauros, caiu na área hoje conhecida como México, mas, mais especificamente, na cratera de Six-Sulub. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não sei pronunciar, foi mal. Depois desses acontecimentos, o clima se tornou um pouco mais estável, e as nuvens que cobriram os céus se diminuíram e gradualmente a vida voltou à Terra. Então, se você gostou do vídeo, aproveita e se inscreve para nos acompanhar. Valeu!